Irmãos, a paz de Deus, graças a paz com todos. Eu estou trazendo um áudio aqui, que me mandaram agora, numa reunião que aconteceu dia 10 de setembro de 2023, na Califórnia. Na reunião estava o irmão David Trevisan, tratando do caso da renúncia do irmão Marcelo, e num determinado momento, uma irmã se levanta e rebate a fala do irmão David Trevisan. Escutem o áudio, coloquem no foninho de ouvido de preferência, e observem que as irmãs estão se levantando, as mulheres valentes, que têm voz. Porque muitas das vezes os homens que poderiam estar fazendo esse papel, eles têm alguma intenção de ser cooperador, de ter um cargo no ministério, então eles ainda ficam alimentando esse desejo e acaba que passam pano para certas coisas que acontecem. Escutem os áudios e tirem as suas próprias conclusões. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Que este é o seu misericórdio, que o nosso grau é o que diz, que o nosso Senhor é o nosso misericórdio, que nós somos, irmãos. Que o Senhor é o nosso grau de viajar, que os diversos estados, que o nosso nobre de Deus, que o nosso país também tem visto o progresso, que o nosso trabalho religioso, irmãos, nós vamos em luz e luz. Mas uma coisa, queridos, é necessário que o povo entenda, irmãos, que a palavra de Deus está se cumprindo de maneira impressionante. Mas muitos não estão percebendo, irmãos, porque eles não conhecem aquelas escrituras. Nós estamos pedindo as escrituras para entender, ouvir a palavra de Deus e, irmãos, uma coisa é certa. Nosso guia é o Espírito Santo. Glória a Jesus. O Espírito Santo, quando nós cremos em Jesus Cristo, Ele que nos instrui, nos leva ao conhecimento pela palavra e faz com que a palavra vive-se em nós. Por isso que Deus nos ensina, irmãos, que nós vamos nos reunir numa assembleia chamada, irmão, assembleia universal, onde vão estar os santos anjos também. E esta assembleia se chama Igreja dos Primogênitos. Mas ela vai se constituir, como está na palavra de Deus, dos Espíritos dos Justos Aperfeiçoados. Por isso, amados, que nós não estamos reunidos aqui numa simples reunião social. É tão gostoso ver os irmãos, ver as servas de Deus, os irmãos. É gostoso congregar. Eu falo com os irmãos porque, às vezes, a gente vai congregar enquanto a serva de Deus, a gente viveu até uma sequência de ontem, é tão gostoso, tão maravilhoso. Mas, irmão, é muito bom saber que o Senhor, pela sua misericórdia, cabia em nós. Glória a Deus! Porque, irmãos, o nosso viver, o nosso estar, irmão, dependemos do Senhor e temos que ter certeza que Ele está na nossa vida. não é só dizer que eu fui batizado, que eu estou servindo a Deus, que eu souber se hoje estou melhor do que ontem e que amanhã estou melhor do que hoje. Então, me santifica. É entender o que é isso, que nós temos na nossa vida e Deus é poderoso para nos apostar, para nos ensinar. como ainda falei para os irmãos sobre a parábola que Deus falou no capítulo 25 de Mateus sobre as dez virgens, cinco loucas e cinco prudentes. E, irmãos, já era quase meia-noite e o Senhor aparece. Irmãos, as virgens prudentes tinham azeite na vasilha. Quer dizer, tinham guardado a palavra, estavam guiadas por Deus. E as loucas, irmão, não tinham azeite. E pediam que as virgens, a parábola, a parábola é uma metáfora, é uma alegria, que as virgens prudentes dividissem o azeite com elas. Não, não é justo o que falte para nós. Vai onde vende. E a venda do azeite é de graça. Irmão, não se cobra nada que o Senhor pôs a profeta a palavra do profeta Isaías. Irmão, vai lá onde vende e vocês adquirem, porque o Espírito está aí. Irmãos, nós estamos na hora da treva. Irmãos, vem mesmo esse país aqui. Irmãos, primeira vez que eu vim aqui em 1980, hoje tive de 82, e aí vim aqui, até que, irmãos, logo em seguida foi orado de me atender aqui. São 43 anos que vim aqui. quando eu cheguei aqui, irmão, tinha uma uma seita diabólica chamada Duc-Cruzclano. Mas não se falava de um satanismo como uma nação que tem tudo para ser uma nação abençoada por Deus, porque, irmão, eu creio que os irmãos que estudam que as semitas jovens das escolas, E quando Deus, irmão, enviou aqui os irlandeses, irmão, que fiz aquela obra, irmão, eles foram chamados de coitas, não é isso? E, irmão, Deus fez aparecer os perigos selvagens, inclusive tem um dia que o Taxi que vendei, não é, irmão? O Senhor tomava eles e essa nação tornou-se uma nação abençoada. Por que que os Estados Unidos trouxeram hoje a nação mais importante do mundo? Porque, irmão, o Evangelho teve livre curso aqui. Agora, quem conhece a palavra, sabe quem fala lá? Zacarias falou no capítulo 6 e também depois da revelação do Apocalipse. E vou lá no capítulo 6 do Apocalipse, eu vou ver que eu vou falar a palavra sobre os cavalos. Sobre que um dos cavalos que está, que vão, que a palavra de Deus não foi cortada e tinha balança, está lá. Esse cavalo tinha balança, ele devia comprar e vender. que, irmão, esse cavalo que simuliza o capitalismo, irmão, deu liberdade e não tirou o azeite e nem o rio. Deu liberdade da palavra. Mas, irmão, o outro poder não se conforma com isso. O outro poder que é tirado de mim, irmão, mas a palavra de Deus não é no Apocalipse. também, irmão, que uma, quando o cavalo amarelo que vem cavalgando aí, irmão, que é, o que vai acontecer? Irmão, uma quarta parte da humanidade vai ser eliminada. Os irmãos que conhecem a palavra sabem, irmão, que falam que o sol não dará mais a sua luz e a lua vai ser transformada em sangue. Qual é o sol? A palavra. Qual é a lua? A igreja. A igreja precisa, irmão, precisa que o sol, a palavra, ilumine ela, senão ela não tem luz. Os irmãos podem ver que quando tem eclipse que a terra passa entre o sol e a lua, irmão, a lua apaga. Por quê? A terra, irmão, o que que fez? A terra escureceu, tacou a luz do sol. Assim é quando a carne toma conta de alguém na igreja. A carne do, o Senhor desaparece. Entenderam isso? Então, queridos, que Deus tenha piedade e nos ilumine até o fim da nossa jornada. Estamos aqui amanhã que está ajo mais. mas a glória de Deus nos espera. Amém. Amém. Irmãos, nós temos que ser Deus. Não é só irmãos, que eu vim aqui presidinho curto, eu vim os blusos tocar, o ministério está aqui, a irmandade vem plantar, nós vamos conferir com Deus que o Senhor aqui está na nossa vida. Glória a Deus. amém. 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 Tudo isso temos que ver. E tem um detalhe, irmão, tem um detalhe importante, o Senhor não precisa de mim e não precisa de nenhum de nós. O Senhor se usa de nós como instrumento na sua mão enquanto nós estivermos ligados no mesmo Espírito. Glória a Deus. a unidade no Espírito. Porque, irmão, temos que viver unidos, ajudando-nos um aos outros. A equipe do Senhor requer de todos nós. Glória a Deus. Irmão, cada um deve saber o que quer. Os irmãos sabem, irmão, que na palavra de Deus, o Senhor dá liberdade. Nós somos predestinados, o Senhor estava a falar. Estamos predestinados, mas não não fizemos predestinados como chamados, mas fomos chamados como? para ser a imagem de nosso Senhor e Salvador de Deus mesmo. Temos que ser a imagem dEle. Se nós não formos a imagem dEle, irmão, não acarçaremos aquilo que é o nosso objetivo. Por isso, nós temos livre e arbítrio para fazer aquilo que nós queremos fazer. Cada um faz o que quer, só que a conta se dá ao Senhor. Vocês estão entendendo bem? Estão ouvindo bem? Cada um faz o que quer. ninguém é obrigado servir a Deus. Ninguém é obrigado. Irmão, a lei, por isso que Paulo falou, a letra mata e o Espírito vive. Agora, quando Deus falou na boca dos profetas de Isaías, foi uma coisa maravilhosa, tinha uma língua eludita, irmão, uma língua que aquilo que ele falava ia ser eterno, irmão, depois foi falando outros. Deus daqui parou mil anos antes sobre o Senhor, pediu a Deus que lhe escondasse o seu braço direito e foi assim veio. Irmão, depois, um dia as a farias, o Senhor Deus se usou dele e ele falou assim, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quer dizer, o Senhor que conhece os Espíritos julga as intenções. queridos, queridos irmãos, servos e servidores, Deus julga a intenção de cada um. Glória a Deus. O Senhor julga a mim e ele pergunta para mim se eu sou sincero. Se o Senhor não for sincero, eu não estou enganando a irmã eu estou enganando a mim mesmo. Glória a Deus. Entendendo? Então, tudo isso o Senhor requer de nós. Agora, a nossa firmeza na fé, por isso que hoje eu vou dar um ensinamento aqui para a Irmandade. No capítulo 20 de Provérbios está escrito homem fiel quem o achará? Achado Jesus Cristo. São fiel. Por isso que João falou também na palavra. Quando estou falando para os irmãos estou falando aqui já falo em onde está escrito para que os irmãos convivem e sejam a palavra. Aquele que fala que não vê que é mentiroso. Glória a Deus. Por que? Irmão, não há homem que não erre. Glória a Deus. Eu erro muitas vezes porque me enervo ou porque juro comprensificadamente. Glória a Deus. E Deus me liga da mentira. Mentira, mentiroso não entra no grande Deus. Glória a Deus. Para Deus fala também nem o adulto, irmão, nem aquele que irmão ama ou profere mentira. Glória a Deus. outros que os irmãos sabem muito bem. Mas, queridos, nós não julgamos armas. Nós julgamos disciplina da igreja. Glória a Deus. O ministério não vê aqui para julgar arma. Quem julga a arma é o Senhor. Glória a Deus. Entendeu? Por isso que os irmãos lembram de uma coisa. Tudo isso que eu estou falando. Por isso que eu falo. Irmãos, quero dar essa orientação para os irmãos. A oração deve ser levada a Deus. A Deus. que quando clamamos o sangue tem que ser o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é Espírito. Jesus foi o homem vencedor que, irmão, desceu lá no Hades para cortar a corda que Satanás tinha posto lá e não tirava o homem de lá. Jesus foi lá e saiu de lá triunfante e glorioso. Glória a Deus. Ele cortou a corda que o diabo tinha feito lá. O homem pecou lá no Héden e Jesus foi lá e cortou essa corda e perdoou os nossos pecados em Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus. Agora, irmão, uma coisa temos que saber como o Senhor já falou. Nós temos que santificar o nosso Espírito. Não, é engraçado para o Senhor. Entendemos, irmão. E o entendimento para nós vem de luz em luz. De luz em luz. É com o tempo. E tem um detalhe de luz. Há um, o Senhor, porque lá na palavra está escrito, a um o Senhor deu cem, a um deu sessenta e a outro trinta. Não é isso? A semente caiu, irmão, em quatro quartes. Uma só caiu em terra boa. E caindo em terra boa, está escrito lá, um deu fruto cem, quando sessenta, e o outro trinta. Mas deu fruto. onde não há fruto, a semente não caiu em terra boa. Isso está escrito lá. Um, irmão, veio os pássaros coberam a semente. Outro, irmão, caiu em terra, em terra e raiva, irmão, deu raízes, não aguentou. Isso, irmão. Tudo isso, para que caiu em terra boa, irmão, essa tem os frutos, ele já foi falado para não dar. Então, irmãos, tudo isso tem que ser buscado reclamando a Deus, irmão, e não julgando ninguém. Tudo está na mão de Deus. Glória a Deus. Agora, nós sabemos, irmão, que alguém que foi exibido aqui achou por bem que ele ia deixar. É problema dele. Agora não cabe, irmão, destornar isso aqui. Ele achou que não devia mais estar aqui. Irmão, é problema dele. É problema dele, não. O problema dele como? Se ele botou os frutos, tudo aquilo. Irmão, eu vou descer, não. Não, 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 eu não vou. Eu vou, isso que é mentira. Eu estou indo embora. Eu estou indo embora dessa mentira, tá? Não, eu estou me retirando mesmo, porque vocês estão pegando heresia, e os traidores aí, todos sentados, que comeu na mesa dele, os que andaram com ele, tudo caiu ele, e Deus vai te cobrar de vocês, tá? Deus vai te cobrar, mando de Judas, com medo na bênção do servo de Deus, com medo do irmão, tá? A gente põe mais os discípulos. O Senhor é que o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e eu venho a nascer com os nossos irmãos. Vamos ficar em paz, vem em paz, irmão. Irmão, não consigo ser. Tudo isso na gente tem que lidar no Brasil. Irmão, quando alguém saiu como saiu o mês de junho, foi lá para o lado de um dia, irmão, aconteceu a primeira coisa. Alguém achou que eu nem estou aqui, irmão, é problema dele, não tem problema mesmo. Mostra a vida, por favor, por favor, irmão. Ouça, não, cada um, cada um, irmão, está claro que ele tem que escolher o seu caminho. Não cabe julgar, tem que orar a Deus pela pessoa. Orar a Deus, nós não temos que julgar nada. Nós temos que continuar servindo a Deus. Ora, se a pessoa não está bem aqui, ele escolhe o seu caminho. Não somos nós que temos que criticar o povo comentário. Ele escolheu assim, está escolhido. O que nós temos que continuar servindo a Deus. Agora, eu falo para os irmãos pelo seguinte, eu afiando obra em vários estados do Brasil, e quantos, quando houve até o tempo que o Samuel Trevisan saiu, irmão, saíram muitas pessoas também com ele. Só que, agora vou atender a obra nos estados, esse dia, quando fui atender uma cidade, e 59 que saíram, voltaram. Para os irmãos, que alguém que saiu daqui, irmão, viu o parábano que ele falou aí, esse é o Espírito. Esse é o Espírito. Então, não temos que deixar. Irmão, vamos ficar em paz. Mas eu tinha que falar isso com os irmãos aqui, irmão, que eu consiga a igreja servir a Deus. Glória a Deus! 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 É que Deus tem a cidade deles, lá não tem o que ir mandar um dia para o inferno, Absolutamente. Vocês vão ver o que vão, são contestadores, não sabem ouvir. São! Não sabem ouvir. Mas, irmão, mesmo assim, irmão, deixemos a mão de Deus. Glória a Deus! Não vamos falar mal, não vamos falar nada, está na mão de Deus. Glória a Deus! Está certo, irmão? Vamos servir a Deus com alegria, com prazer. Certo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus! Certo! Glória a Deus! O irmão procura em congregar, aquele que congregar o povo, procura congregar mais, servir a Deus. E não tem um irmão, Deus sabe que nós estamos enfrentando. Eu moro com os irmãos, na minha versão, teve uma pessoa, um ancião, ancião, não era governador, era ancião. Ele teve problemas psíquicos. Ele, um dos problemas, irmão, um dia, ele achava que a congregação tinha que, a administração da congregação tinha que alugar computadores para trabalhar na administração. E acontece, irmão, que os irmãos sabem que, quem compra um computador, daí, pouco tempo, computador, é o seu letro. Então, foi procurado, irmão, para fazer uma análise, mas eles não fazem, ele teve que comprar. Glória a Deus! E ele, irmão, foi achado lá, um valor de 36 mil reais para comprar os computadores para administrar, mas a administração, muito eficiente, taxou por 20. E ele não gostou. E por isso, irmão, ele não veio mais com o negar. Ele era ancião. Por que, irmão, a sua mente não estava bem? Eu não estou dizendo que a mente dessa pessoa não está bem, absolutamente não estou falando isso. Mas contamos o que houve. Então, alguns irmãos que até, vendo o que ele tinha nome, que ele tinha lá alguma coisa, acompanharam ele. Não durou seis meses, todos voltaram para morrer. Só que também está ali. Aqueles que saíram, dos irmãos, voltaram, pediam perdão, acertaram tudo. Agora, quando ele quis voltar, não achou o lugar mais. Vocês não estão entendendo? Mas, irmãos, o que vai fazer? Isso aqui é normal. E os irmãos esperam. O anticristo vem vindo aí, com tanta violência, com tanta força, mas que é cumprimento da palavra de Deus. Os irmãos queriam cumprir a palavra? Irmãos, nós não temos aqui que falar outra coisa para vocês. A palavra de Deus fala assim, aquele que é de Deus, ouve-os. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nós já tínhamos, irmãos, certeza dessas reações. mas não nos abedrontamos, em primeiro lugar. Nós não temos, damos o direito a ele de fazer o que ele fez. Ele tinha o direito. Nós não podemos contestar o direito de cada um. Agora, aquele que quer ser fiel até o fim, na fé, servir a Deus, o senhor vai guardar. Olha, cada um de nós, quantos irmãos pararam no mesmo caminho? Isto que está acontecendo aqui, aconteceu entre os apóstolos. Os irmãos que conhecem a palavra de Deus, Paulo Apóstolo, irmão, teve uma pessoa que deu muito trabalho para ele, chama-se Alexandre, lá do ele. Muito trabalho. E outros que deram trabalho? Irmão, e outra coisa, irmão, a guia de Deus, faz com que, irmão, nós lutemos pela fé. E cada um é responsável pela sua própria arma. Entendeu, irmão? Então, os irmãos sabem. E alguém aqui que quer servir a Deus, guarda a palavra. Irmão, e outra coisa, o cristão tem que saber que nós temos provações, nós temos lutas, mas, na verdade, aquele que é fiel até o fim, na fé, o Senhor o guardará. Glória a Deus. Então, irmão, eu tenho que falar isso para os irmãos, e cada um dos irmãos ore a Deus, sejam firmes. E vou falar com os irmãos, sabe quando vem temporal? porque alguma bênção vem indo grande. Irmão, não estranha não. Dentro de algum tempo, se vão haver a bênção que vai acontecer aqui, nesse momento. para o Cristo aqui. Glória a Deus. Porque, irmão, quando Deus abençoa, o outro poder traz confusão. Traz desbordia, traz, irmão, alguma coisa que, realmente, irmão, traz alguma coisa que não agrada, e que não é bom na fé. se Deus é por nós, quem será por nós? Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, tá aí, irmãos. Infelizmente, eu não consigo fazer um vídeo, fazendo uma análise, nada, né? Recebi agora esse áudio. Amanhã cedo, tenho que trabalhar, então, não consigo, infelizmente, me dedicar a esse trabalho, de fazer análise, essas coisas, né? Mas, provavelmente, aí vai ter outros irmãos que vão analisar melhor esse áudio. Então, pelo que deu pra entender, comprova, aquele relato, que, realmente, mais de 80% da armadade estava contra o irmão Marcelo, porque, o CCB ano, não gosta de palavra cristocêntrica, né? Então, se não tiver a benção aprofetada na CCB, infelizmente, o povo, realmente, fica contra o pregador. Então, semana que vem, o irmão Marcelo, está vindo aqui pra Seara, e vai se reunir numa igreja que eu fui congregar hoje, na Igreja Batista. É uma igreja que não é calvinista. E, vamos ver os próximos capítulos dessa história. o Marcelo, um cara serve de Deus, um batalhador, um missionário, nobre de Deus, evangelista, foi desprezado na congregação, e será abraçado numa outra denominação. É assim que funcionam as coisas. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.